Isso é gratificante. Proporciono para a mãe a sustentabilidade. E a gente está aqui para mudar o mercado imobiliário. Eu montei um plano de carreira. Eu estou em busca mais de alavancar a minha empresa. Estou falando bastante de si, mas e o negócio em si? Desenvolver e levar as pessoas ao sucesso. Porque hoje ninguém vai ser eliminado. Vocês vão todos para o próximo programa, então o meu voto dessa vez vai ser desnecessário. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao segundo episódio do Desafio de Sucesso. É uma alegria e um privilégio contar com a audiência de todos vocês a partir de agora. Nesse momento eu quero convidar os participantes do nosso reality show a virem para o estúdio da RIC TV Record. Vocês já devem ter percebido que dos oito participantes que deveriam estar aqui hoje conosco, nós só temos sete. A questão é que a Virgínia recebeu um novo desafio e foi a Portugal para buscar esse novo horizonte. Vocês vão conferir agora comigo um vídeo em que ela manda um recado para os participantes aqui do nosso programa e também para vocês de casa. Oi pessoal, eu vim aqui para dar uma notícia para vocês. Eu infelizmente vou ter que deixar o programa. Nós fomos selecionados a representar o nosso Paraná na maior feira de inovação do mundo, que é em Lisboa. E eu sou a única mulher que está representando o nosso estado. Eu quero falar para os participantes que ficam, boa sorte! Torçam por mim lá fora e eu continuo torcendo por vocês aqui. Obrigada mesmo por essa chave. Bom, podemos dizer que o primeiro episódio foi um aquecimento, mas agora o jogo começa de verdade. Neste e nos próximos episódios nós vamos ter eliminações e hoje é um desses dias que nós vamos ter algum eliminado. Então a nossa pontuação do desafio de sucesso vai funcionar da seguinte forma. Serão pontuados pelos jurados que vão dar notas de 0 a 10. Nós vamos ter quatro jurados fixos e um jurado convidado. Nós podemos atingir até os 50 pontos por desafio. Ao final de cada episódio, no ranking de notas, um de vocês vai ser o eliminado. E, como vocês sabem, a cada semana nós temos uma nova prova que vai desafiar o conhecimento e a performance de vocês. E nesta semana não vai ser diferente disso. Quero saber se vocês estão preparados para essa prova que vai acontecer no dia de hoje. Então eu quero ler para vocês exatamente como vai ser a prova do nosso segundo episódio. É comum empresas nascerem em um ambiente de mercado altamente incerto, frequentemente carente de previsibilidade. É um cenário realmente desafiador. Para enfrentar cenários assim, existe uma ferramenta estratégica de planejamento que possibilita a criação e o esboço de modelos de negócios. Essa ferramenta é a Business Model Canvas, carinhosamente chamada de Canvas. E o desafio para cada um de vocês será estruturar um modelo de negócio da sua empresa através da ferramenta Canvas. Os jurados vão explicar um pouquinho mais sobre esse desafio de hoje no nosso programa. Então com essa mentoria que eles vão ter de uma ferramenta chamada Canvas, eles entendendo muito bem isso, eles vão poder colocar o negócio deles, a ideia deles, dentro de um formato bem diferente, mais amplo, mais completo, para que nós possamos saber bem qual o negócio deles, o faturamento, de uma maneira ampla do começo ao fim. Então o pitch que vocês trouxeram para a gente e para o pessoal que está nos assistindo, no episódio anterior, nos deu uma visão ampla do negócio. A ideia do Canvas relacionado à compliance, a riscos, é que agora a gente possa aprofundar, entender do centro, do propósito, do valor que vocês entregam para a sociedade e para os clientes, outros processos que se desdobrem, como financeiro, comercial, marketing, estratégia de divulgação. E a gente quer ver essa profundidade no negócio que vocês vão trazer para a gente. Então aproveitem a mentoria e continuem realizando o Canvas, daqui três meses, seis meses, porque em uma tela só a gente consegue ver todos os pontos importantes da empresa, do negócio, e consegue fazer essa revisão e ter aí no futuro os pontos que a gente precisa melhorar para se fortalecer. Ele é a tradução da estratégia, aquilo que era muito complexo no passado para as organizações, em uma estrutura simples, num desenho de um modelo de negócio. E como que a gente sabe que esse modelo se traduz em retorno para o negócio de vocês? Principalmente porque vocês conseguem resumir, numa proposta única de valor, o que vocês estão entregando para que um cliente decida por comprar algo da empresa de vocês em prol de outro. Então isso é um ato da compra, é como ele consegue perceber o valor do negócio de vocês. E nesse momento eu quero convidar ao nosso estúdio o professor Nasser, que é consultor estratégico em governança. Professor, por favor. Como vai, professor? Seja muito bem, foi uma alegria recebê-lo. Sei que você vai fazer uma mentoria espetacular para os nossos participantes hoje. Conto com o seu apoio para que nós tenhamos várias lições e que, infelizmente, nós sabemos, não vai ser eliminado conforme o desempenho na prova. Mas tenho certeza que o conhecimento ficará, professor. Professor, exatamente isso. Animados? Sim! Então vamos entrar em mentoria. Então vamos lá, pessoal. A importância de trabalharmos um planejamento estratégico é um grande tema. A definição dos seus objetivos, das suas metas, do seu propósito, como é que vão se relacionar. É necessário gastar um bom e aplicado tempo planejando a sua estratégia para o ano que vem. O improviso num planejamento pode custar muito caro para as empresas. Variáveis de cenário podem roubar a sua rentabilidade, podem roubar os seus clientes. E as empresas que não se preparam para um planejamento vão pagar muito caro, principalmente com a perda de rentabilidade. A boa notícia é que eu tenho um desafio para vocês. Não é só o desafio, mas um desafio para você entender melhor seu negócio. Você sabe o que é dinheiro novo? É um dinheiro que você não ganhou até hoje. Então, primeira coisa, você tem que provar para mim e também para todos os jurados que esse projeto, ele acha um dinheiro novo. Segundo, deixar a concorrência irrelevante. Você vai se preparar para não ser substituído. Preencha aqui, resumidamente, para depois a gente discutir, tá? Ah, sensacional. Ele dá uma aula ali, ele interage, ele brinca, ele tente à vontade. O Nasser é uma pessoa incrível, super atencioso, detende um conhecimento absurdo, né? E ele passa tudo de uma forma muito clara, muito atingível. Tá nervosa, né? Um pouco. Mas vai se acalmando, desde já. É importante você ficar tranquila. Mas tensão faz parte do show, faz parte do negócio. E você, Sherma? Oi. Tudo bem? Tudo bem. Nossa, que ânimo. Tá empolgada? Tô animada, tô animada. Já tinha dado uma estruturada em algumas coisas aqui, mas agora com os conceitos que o professor passou, tenho que... aprofundar, é um segmento bastante importante aqui que tem o negócio. É. Não esquece. Ai, Jesus. Esse é o desafio, né? Lógico. Isso aí, gente. Bom trabalho aí pra vocês. Nos vemos mais tarde, então, viu? Ricardo fala calma, mas não tem como ter calma. Porque a gente vê o Ricardo, a gente já lembra do jurado, já lembra do estúdio. Então a gente perde a calma. Foi legal de ver ele, mas já dá aquele medo um pouco. Olá, eu sou Itamir Viola e eu estou aqui pra contar um pouquinho da minha história empreendedora, minha carreira, minha jornada. E eu tenho uma história muito bacana, uma icônica da minha carreira, que é o seguinte. A minha primeira empresa, ela foi montada quando eu ainda estava na faculdade. E o meu principal professor universitário era também um colega de trabalho. E eu consegui convencê-lo a sair do emprego e a gente montar o primeiro negócio. Que era uma empresa que desenvolvia software, uma empresa na área de tecnologia, que era a faculdade que eu estava fazendo na época. A gente montou essa empresa sem nem ter computadores. E as pessoas me perguntam, mas como? Como que você resolveu esse problema? Os primeiros clientes que a gente foi captando, a gente usava os computadores dos clientes mesmo pra desenvolver as soluções que a gente vendia. Essa característica de liderar, de ser líder inspirador e de colocar desafios pras pessoas do seu time, é de fato dentro do nosso grupo, do grupo Viasoft, o item mais valorizado. Por isso que a empresa, o grupo empresarial chegou onde está, por causa que é um grupo que sabe encarar desafios e sabe ter bons líderes. Pessoal de casa, nossos participantes já fizeram a sua mentoria com o brilhante professor Nasser, que agora junta-se ao nosso corpo de jurado. E hoje, professor, você vai ter também a responsabilidade de julgar como um quinto convidado, um quinto jurado, com o mesmo peso, a mesma nota. E o nosso primeiro participante que vai apresentar o seu Canvas é o Eduardo Gusto. Eduardo, por favor, fique à vontade. Entre no estúdio. O nosso tapete azul aqui é todo seu. Dois minutos na tela, pode começar. Eu tenho uma tecnologia na minha empresa que ela é muito fácil de usar e ela vai ajudar muita gente. Eu desenvolvi um óculos de realidade virtual, um aplicativo para esse óculos, que ele pode colocar qualquer pessoa dentro do imóvel, que não existe ainda. E ela pode caminhar como um videogame por todo empreendimento, trocar materiais, pinturas, revestimentos, abrir portas, entender completamente o imóvel. Hoje eu tenho a aplicação disso para dois segmentos. Tanto para qualquer pessoa que tem o sonho da casa própria, que ela pode ter essa tecnologia, ter o benefício de reduzir custos, porque ela vai entender o projeto, a questão da emoção dela ver isso. Então vai agregar valor ao projeto, ao sonho dela. Mas o principal e o que é mais escalável é ampliar esse serviço para construtoras. Porque as construtoras me dão recorrência nesse trabalho. E eu consigo escalar isso porque a minha estrutura de custos é muito baixa. Eu tenho a programação no computador e eu forneço o aplicativo, posso fornecer de qualquer lugar do Brasil. Eu posso enviar o aplicativo e instalar remotamente no óculos para a construtora. Então minha estrutura é baixíssima, eu posso ter uma equipe home office para mim fazer isso aqui. Com isso eu consigo uma alta rentabilidade e uma margem de receita. Então eu posso escalar essa parte da tecnologia. Isso agrega muito valor para a construtora. Ela pode substituir estande de vendas. Imagina o corretor de imóveis vendendo o empreendimento à construtora. O óculos mexe com a emoção, mexe com o sonho das pessoas. E isso para uma construtora, para um corretor de imóveis é uma técnica de venda. É uma persuasão. Antecipar o sonho da pessoa ali, naquele momento, com essa tecnologia. Super fácil de usar, interativa. Não é estática, ela é totalmente interativa, como um videogame mesmo. E o nosso relacionamento, então, com os clientes, eu aposto bastante no digital, justamente para poder escalar. É uma tecnologia que tende a ser viral. A partir do momento que uma usar, por conta da competitividade do mercado, outras vão querer usar também. Então nossas atividades se dividem nesses eixos aí do desenvolvimento tecnológico. Do lado, agradeço a tua participação. O teu tempo está esgotado. Por gentileza, eu vou pedir que você volte à sala dos participantes, por favor. Obrigado. Parece que eles entenderam, nesse pitch que eu fiz hoje, mais sobre o meu negócio. Então eu boto fé que vai dar certo. Que eles vão conseguir interpretar melhor já e vão confiar mais. Eu compartilho com vocês de casa que os nossos participantes tiveram um sorteio de ordem. E por essa ordem de sorteio, o segundo participante a apresentar o seu canvas é o Gustavo Bazem. Gustavo, por gentileza, dirija-se aqui até o nosso telão. Tudo bom, Gustavo? Fica à vontade. O palco é seu. Dois minutos para a sua apresentação. Olá. Vim falar da DNAnex. Nós democratizamos a medicina de ponta. Nós conseguimos entregar um serviço de consultas e exames genéticos de forma simples. Então essa é a nossa proposta de valor. E como que a gente faz esse canal de venda? Hoje nós utilizamos o marketing digital e parcerias. E para quem que a gente faz essa venda? Então hoje nós temos três públicos-alvos. O primeiro, a oncologia. Infelizmente no Brasil são 700 mil casos de oncologia por ano. O autismo. Nós temos 2 milhões de pacientes no Brasil. E doenças raras, que pasmem vocês, são 13 milhões de pessoas no Brasil. E como que a gente faz isso? A gente se baseia com os nossos parceiros. Hoje nós selecionamos os melhores laboratórios do Brasil. E nós compramos a capacidade ociosa desses laboratórios. Então o que faz uma redução de custo muito importante. E vem na nossa proposta de valor de democratizar o acesso à medicina de ponta com a genética. O importante aqui também, na nossa proposta de valor, é que a gente faz em um único local, um único contato, tanto a consulta com o geneticista e também a parte de exames. E um diferencial nosso aqui interessante, além da democratização, nós somos a única empresa que está mapeando as doenças genéticas que são tratáveis. Que tem um valor muito grande quando a gente se trata da indústria farmacêutica. Tempo. É isso? E hoje, não, estamos com uma estrutura super enxuta, né? E para a gente escalar esse negócio, a gente está se apoiando muito nos nossos parceiros, que a gente não tem a questão de custo fixo alocado na nossa empresa. Agora sim, tempo esgotado. Gustavo, muito obrigado pela tua participação. Então, a vez passada eu me enrolei lá no tempo, hoje me enrolei, mas um pouco menos. Então, estou evoluindo. Convido agora a Fabiane para apresentar o seu Canvas aos nossos jogados. Fabiane, tapete azul, fique à vontade. Tempo na tela, dois minutos para você. Olá. Bom, meu projeto consiste em atender pais e mães com a experiência e a oportunidade dele conhecer os produtos e artigos que um recém-nascido precisa até chegar mais ou menos um ano e meio de idade. Eu proporciono para essa mãe a informação dela saber tudo o que ela precisa para aquele bebê, tanto naquela fase ou o tempo que ela vai utilizar aquele produto. Isso é muito importante, muitas mães têm dúvidas. Eu proporciono para essa mãe a questão da economia, porque geralmente esses produtos são produtos diferenciados, não se encontra aqui no Brasil, são produtos inovadores. Então, eu proporciono para a mãe a economia, a ferramenta dela conseguir adquirir esse produto e de uma forma muito econômica. Por quê? Porque de vez ela comprar, ela aluga aquele produto. Então, isso é muito interessante, é um atrativo muito importante na minha empresa. Eu senti essa necessidade e todas as mães também me buscam por isso. E uma outra ferramenta muito importante é a questão da sustentabilidade, que hoje em dia, no mercado que a gente vive hoje no mundo, isso é um fator muito importante. As mães compartilham essa sustentabilidade com todos. Eu atendo aí toda a classe, desde classe E até a classe A+. Na minha cidade de Londrina, o índice de natalidade é por volta de 6.500 bebês anuais. Então, eu vi isso uma oportunidade imensa de sair do informal, ir para uma loja física e dar oportunidade para esses pais terem mais informação, ter mais acesso, trazer mais produtos, trazer mais ferramentas, parcerias que agregam essas mães a esses valores. Então, eu quero ir para uma loja física e eu quero ser uma referência de locação e atendimento de produtos na minha cidade de Londrina. Tempo esgotado, muito obrigado pela sua apresentação. Vou convidar você a retornar à sala dos participantes. E eu estou confiante que eu vou ganhar hoje. Mesmo não conseguindo colocar ali tudo o que eu precisava, eu estou confiante. Nossa próxima participante é a Lia. Lia, por favor. Fique à vontade. Dois minutos, o palco é seu. Fique à vontade. Oi, pessoal. Estou aqui de novo. Sou a Lia, do Sopas da Lia. Talvez, semana passada, vocês ficaram achando que eu vendia só sopas e marmitinhas. Mas, não é. Descobri isso hoje, nessa mentoria incrível do professor Nasser, que a minha proposta de valor, a missão, a visão da minha empresa é muito mais do que vender sopas e marmitinhas. Eu ofereço aos meus clientes segurança alimentar. Quando chega meu produto até a casa dos clientes, eles têm um aumento na sua saúde, aumento do seu tempo disponível. Eles têm qualidade de vida. E é tudo isso que eu proporciono ao vender o meu produto. E quem são esses clientes? Pessoas que buscam tempo, pessoas que buscam qualidade de vida, pessoas que buscam saúde. E somos todos nós. Todas as pessoas hoje em dia buscam isso. Hoje, o meu principal relacionamento com os clientes, a minha captação de clientes é feita pelo marketing digital. Instagram, Facebook. Faço esse atendimento através do WhatsApp. Fecho minha venda e mantenho ali o pós-venda tudo pelo WhatsApp hoje. E o meu canal de venda é a minha entrega exclusiva hoje. Mas eu pretendo transformar isso tudo numa loja modelo de qualidade de alimentação saudável. Uma loja onde eu aumento esse meu mix de produto, que hoje é só as sopas e as marmitinhas. Mas eu quero incluir dentro dessa loja toda a alimentação para o dia a dia, desde o café da manhã até o jantar, abrangendo o público que tem restrição alimentar, aquele público que faz restrição para dietas, né? Seja para perca de peso, aumento de ganho de massa, esse tipo de clientes eu quero atingir todos eles. E hoje eu tenho um custo na minha estrutura muito baixo, porque eu e meu esposo trabalhamos, mas nós vamos transformar isso futuramente nessa loja, porque nós queremos escalar. Nós vamos franquear isso. E o seu tempo acabou, infelizmente, essa foi a Liane de Medeiros, faz parte do programa. Faltou tempo, mas perfeito, deu para falar o que tinha de ser falado, pelo menos. Ai, eu só não quero ser eliminada, o resto está bom. Professor Nasser, o que você está achando? Você que fez a mentoria hoje, é sempre muito rápido, né, professor? É pouco tempo para levar o conhecimento. Creio que todos os participantes pensaram muito bem nessa proposta de valor. E aí fica aos jurados, né, a decisão do que é realmente escalável, né? Nosso próximo participante, por gentileza, Sérgio. Fique à vontade, você tem dois minutos. Tempo na tela. Eu me chamo Sérgio, então, para apresentar um pouquinho mais a minha empresa, é uma escola de treinamentos e cursos física. Ela já existe, ela já tem uma estrutura, ela já tem uma sala de aula já, realizando treinamentos em company e também fisicamente em Curitiba. Bom, a nossa proposta de valor, ela vai trabalhar quatro pilares. O primeiro pilar é empregabilidade. Tanto de pessoas normais e pessoas também com deficiência. A gente sabe que esse público é 18,6% de pessoas no mercado e que apenas 29% estão recolocados com empregos. Então, também a gente vai trabalhar a questão da diversidade, ou como que a gente vai incluir isso dentro das empresas. Será que os líderes estão preparados para isso? A cultura da empresa para receber esses profissionais? Ou até mesmo para trabalhar a questão de desigualdade salarial entre mulheres e homens, ou pessoas com deficiência ou não? Então, isso a gente vai trabalhar também. A gente tem aqui também, na proposta de valor, reduzir o turnover. A gente está em 54% à frente de França, Bélgica e Reino Unido. Isso é equivalente a quase 18 milhões de pessoas também, que estão buscando novas oportunidades. E é em torno de 81,1% de pessoas que não estão satisfeitas com o seu trabalho. Então, a gente trabalha dentro da metodologia de treinamentos, a gamificação e um foco em comportamento e propósito. Então, não só encontrar o que ela quer desenvolver de habilidades e competências, mas qual é o propósito dela como pessoa e como profissional. Bom, de relacionamento com clientes, a gente tem o pré e também o pós. Que é o quê? Quando a pessoa vai entrar dentro da organização, assume uma posição de liderança, ela tem um acompanhamento de três meses, para alinhar a cultura da empresa. Então, isso faz com que ela tenha mais empoderamento, enfim. De segmentos de clientes, a gente tem pessoa física, pessoa jurídica, a gente trabalha com treinamentos em company também, e empresas, canais. Servo, tempo encerrado. Muito obrigado pela tua participação. Vou convidar você a voltar à sala. Faltava falar do negócio, e eles precisavam entender do negócio. Se eu sair daqui sem eles terem entendido o meu propósito, aí não faria sentido estar no programa. Convido, aqui é o nosso telão, a Sharon. Sharon, por favor, fique à vontade. Dois minutos a partir de agora. Olá, gente. Obrigada, professor, pela mentoria. Foi maravilhosa. Bom, vocês já pararam para pensar que quando nós educamos os nossos filhos, nós queremos passar valores para eles, né? Nós não deixamos as crianças conversarem com estranhos na rua. Mas quando elas estão na internet, com quem elas estão conversando? O que elas estão fazendo? Bom, hoje as crianças passam em média de 5 a 14 horas conectadas. Isso é um problema muito grande, porque isso está afetando também o foco e o aprendizado nelas nas escolas. Isso por uma pesquisa da Unesco, que reuniu vários índices em mais de 3 mil escolas. Por isso, o nosso objetivo é trabalhar através de uma plataforma. Essa plataforma integrativa, quem paga a conta é a escola, através de uma assinatura mensal, onde nós vamos trabalhar com a comunidade, com os professores e as crianças. Através de trilhas de conteúdo, que não explicam só o impacto tecnológico, mas também ensinam essas crianças a desenvolverem empatia, compaixão, raciocínio lógico, comunicação não violenta, comunicação assertiva, através de trilhas. Temos mais de 10 professores já parceiros para a construção desses materiais, grupos de relacionamentos com os pais, com os professores, grupos de discussão e pretendemos fazer também eventos presenciais. Bom, as nossas principais atividades, então, são as trilhas de aprendizado, junto com uma inteligência artificial que nós vamos implementar. Elas vão customizar a experiência do usuário, então, direcionando esses alunos, esses professores e esses pais, para aqueles fatores que precisam ser desenvolvidos dentro dessas soft skills. Aqui, nossas parcerias, então, pediatras, neurologistas, escolas com atividades extras curriculares e também os nossos professores que já estão dentro dessa plataforma, construindo todo o conteúdo. Geron, seu tempo acabou, infelizmente, eu tenho que te interromper. O problema é que, a partir do momento que a gente estabelece um padrão, eu quero seguir aquele padrão para cima e não atingir isso é um pouquinho ruim. Por gentileza, eu chamo aqui a Jennifer Silva. Jennifer, por gentileza, fique absolutamente à vontade e, a partir de agora, você tem dois minutos com os nossos jurados e juradas. Vocês sabem por que apenas 3% do resíduo sólido é reciclado no nosso país? Por falta de conscientização ambiental e logística reversa. A nossa empresa tem o principal objetivo de conectar os resíduos sólidos descartados pelas comunidades com as indústrias de... com as indústrias de transformação. Hoje, o nosso relacionamento com o cliente vem dessa parte de... Hoje, um dos serviços da nossa empresa é fazer a captação, a triagem e também a destinação dos resíduos sólidos que ainda podem ser reciclados. Outro serviço da nossa empresa é certificação de empresas que precisam estar de acordo com a legislação ambiental. Hoje, a nossa estrutura é de 500 metros quadrados com 4 colaboradores e também nós temos um veículo de capacidade de 1.800 quilos por coleta. As nossas principais parcerias seriam a comunidade e as empresas que precisam fazer essa destinação. sobre a conscientização ambiental. É necessário levar para as escolas para que essas crianças levem para os seus pais para que dê essa importância para conscientizar as pessoas sobre a reciclagem. Porque reciclar não é apenas uma... Reciclar não é apenas... Vira, Jennifer, vai lá. Vamos lá. Reciclar não é apenas uma escolha inteligente, é o compromisso com o futuro. Ainda tem 10 segundos. Está encerrando. Tempo esgotado. Jennifer, obrigado pela sua participação. Convido você a voltar à sala dos participantes. Travei de novo. Mas dessa vez eu fui mais corajosa. Eu acho que essa travada pode me deixar fora da competição. Bom, quero saber uma primeira impressão de vocês bastante rapidamente, porque logo em seguida eu vou chamar eles aqui e aí nós vamos deliberar a respeito para formar as notas. Mas fale um pouquinho como vocês perceberam nessa segunda rodada que nós tivemos. Por favor, Vigílio, pode começar. Bom, veja bem. Eu acho que hoje, com a mentoria do Canvas, ficou muito mais fácil, inclusive com aqui o Canvas disponibilizado no painel. Todos os detalhes que alguns dos jurados aqui não entenderam como é o negócio de cada um, como alavanca o negócio de cada um, como que é a estrutura, qual o objetivo, como é que isso se aplica. Na prática mesmo, eles poderiam ter usado muito bem o painel e ter montado todo o esquema do começo ao fim para a gente entender 100% o que é o negócio deles, como fica em pé e como vai ser no futuro. Estamos numa jornada de aprendizado, faz parte, errar, aprender e construir, mas que a gente possa ter esse espaço para oferecer essas dicas que elas sejam ouvidas e traduzidas aqui na forma dessas apresentações. Tem um ou outro que explorou mais o Canvas e deu mais informações para nós. Isso é muito importante, é muito rico que continuem fazendo. sinto que ainda ficou com mais cara de pitch do que cara de canvas. Foi a mesma percepção que eu tive também. E aí também me vem aqui a cabeça novamente com o olhar de negócio que pareceu mais projeto do que negócio. Esse é um quadro que exemplifica um dos maiores poderes hoje na área de negócios, que é o poder da síntese. Então, a gente viu muita dificuldade. As pessoas não têm tempo às vezes para ouvir. A dificuldade, o cara, de muitos deles aqui, fala, isso aqui é uma síntese. Mas aí, temos certeza que a gente vai fazer o melhor julgamento para que esse vencedor consiga tracionar bastante nesse desafio de sucesso. vocês viram no Canva as grandes dificuldades do empresário. Serão sócios, fornecedores, parceiros muito essenciais naquele negócio. Eu recomendo que sejam feitos contratos de parceria, contrato social, contrato de fornecimento e exclusividade para que o seu negócio não fique sem essa segurança mínima. Se porventura aquele parceiro, aquele fornecedor queira deixar de te fornecer, ele faça isso e você fique sem esse parceiro e, consequentemente, você tenha problemas no seu negócio. Olá, meu nome é André Castro, sou empresário, contador, especialista em direito tributário e hoje temos aqui uma sequência de dicas importantes para você ter sucesso no seu negócio. Começando com conheça o seu negócio. Isso é imprescindível antes de iniciar qualquer negócio. Você não pode deixar de conhecê-lo. Análise de mercado, ver como os seus concorrentes estão se portando, se existe alguma novidade para que você possa ter um êxito obviamente no teu negócio. Com isso, obviamente, algumas ferramentas que a gente utiliza. Análise SWOT e também um planejamento estratégico de negócio. Com essas ferramentas, com toda certeza, você já arranca com o passo à frente de boa parte dos empresários que infelizmente não têm esse conhecimento e deixam de lado infelizmente uma dica tão importante como essa. Então, primeira dica, análise de mercado. Os nossos jurados e juradas já deliberaram e nós já temos o resultado do episódio de hoje. Então, agora eu convido todos e todas as participantes a entrarem no nosso estúdio. por gentileza, Sharon, Jennifer, Lia, Sérgio, Fabiane, Eduardo e Gustavo. Bom, foi um desafio realmente bastante garra e bastante luta para todas e todos vocês. E nós temos aqui já o ranking de notas. O vencedor do episódio de hoje é o Eduardo. Parabéns! Naturalmente, o programa é um reality show, mas antes de eu anunciar quem, infelizmente, hoje vai para casa do desafio de sucesso, eu quero, professor Nasser, dê uma palavra para os nossos participantes sobre o desempenho, aquilo que você também pode contribuir com a trajetória deles de hoje em diante, seja para quem fica, seja para quem vai nos deixar hoje. A mensagem é muito simples. o sucesso tem muito a ver com transpiração, repetir a mesma coisa muitas vezes e de diversas formas. Hoje a gente teve um problema muito claro de comunicação. Há um preparo, há um, a ferramenta foi bem simulada, mas na hora de comunicar o resto do teu tempo para falar com investidores, para falar com clientes, você vai ter que saber fazer essa síntese e isso demanda tempo, muito preparo, muito estudo. Mas vocês todos estão de parabéns, são ideias maravilhosas que realmente atendem uma necessidade, atendem um desejo e vão melhorar a vida da comunidade, vão gerar riqueza. Essa é a maior proposta de valor que a gente pode oferecer à sociedade. Infelizmente, nesse momento, eu tenho que anunciar quem nos deixa hoje, Jennifer. Talvez pela comunicação, seu negócio também, nós sabemos que é muito bom, foi uma alegria, uma honra ter você aqui. Eu acompanhei no dia que eu fui lhe visitar as suas lágrimas e as suas lágrimas de empreendedora me emocionaram naquele dia. Continua na tua jornada, vai com garra, vai com fé, que eu tenho absoluta certeza que você vai ser uma grande empresária da área de resíduos ambientais. Muito obrigado pela tua participação aqui hoje. Eu agradeço a você, nosso telespectador e nossa telespectadora e espero vocês no próximo sábado à uma hora da tarde. Eu peço uma salva de palmas a todos que estão aqui hoje. Ganhei essa, estou muito feliz, mas continuar batalhando, continuar seguindo o sonho e estruturando o negócio, batendo firme para conseguir o melhor resultado, conseguir o melhor desempenho no programa e bem sério. Estou triste pela eliminação, queria muito ter continuado no programa, mas eu também estou feliz pela experiência, por tudo que eu aprendi aqui. Agradeço muito ao Ricardo, à Mabel, aos jurados e toda a produção por toda essa experiência incrível que eles proporcionaram na minha vida e eu tenho certeza que é só o começo. Uns dizem que nós somos a geração perdida e eu digo que não. Eu estou aqui para mostrar que a gente pode ser empreendedor, que a gente sonha também, estar aí com a tecnologia, estar com a inovação e a gente vai revolucionar o mercado. Obrigado. 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 Obrigado.